Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lilia. Vamos lá para mais uma atividade. E a nossa atividade de hoje é na página 24, 2 e o 4, 24 e na página 25. Aqui, ó, 2 e o 5, 25. Agora é com você. Que tal um desafio? Opa, tem um desafio hoje. No espaço abaixo, desenhe a frente de sua moradia. Desenhe também o que há do lado direito e do lado esquerdo de sua moradia. Depois mostre o seu desenho aos colegas. Já que a gente não está na escola, vocês podem mostrar para os seus familiares, tá bom? Então, vocês vão fazer aqui o desenho da casa de vocês, né? Moradia é onde a gente mora. E vocês vão dizer o que está do lado direito e o que está do lado esquerdo da sua casa, tá bom? Super fácil, né? Aqui na questão 7. Ah, mas para fazer essa atividade você tem que sair de casa, né? E olhar o que está quando você olha a sua casinha de frente para a sua casa. Você vê o quê? Do lado direito e do lado esquerdo? Aí você faz, você desenha, tá? Você que tem que desenhar, viu? Não é a mamãe, nem ninguém não. Nem irmão, nem irmã, nem primo, nem coleguinha. Você tem que desenhar do jeito que você sabe. 7. 7. Theo, Mariana, Caiba e Luca estão brincando de corrida. Ganhará quem chegar primeiro a faixa amarela. Contorne a criança que está mais longe da faixa amarela. Marque um X. A criança que está mais perto da faixa amarela. Vamos lá. Vocês vão contornar a que está mais longe. Quem é que está mais longe? Que vai demorar mais a passar aqui, ó. A faixa amarela. Aí você vai circular, contornar. E vai fazer, ó. Olha o X aqui de novo. X vermelho. Vai fazer um X na que está mais perto da faixa, né? A que vai ser a campeã. Criança que vai ganhar. E aqui, vamos lá. 8. Theo mora na casa que está mais perto da árvore. Marque com o X o quadrinho para mostrar a casa de Theo. Hum, a casa do Theo é a que está mais perto da árvore. Qual será a casa do Theo, ó? Vou dar uma dica. Aqui é uma casa. Aqui é uma escola. Aqui é outra casa. Aqui, ó. É a padaria. E aqui é outra casa. Qual é a casa que está mais perto da árvore? Marque um X. Um X aqui embaixo, tá, ó. Na casa do Theo, que está mais perto da árvore. E essa é a nossa atividade de hoje. Super fácil, não é? Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer sozinhos. Um beijo e um abraço da Tia Lilia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.